Aê, gente! Muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês que ficaram esperando aqui a gente. Valeu. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre essa jornada do código ao impacto social. Vou trazer um pouco da minha jornada, de como eu encontrei o propósito através da carreira em tecnologia. Mas, na verdade, o meu objetivo é que isso não seja uma palestra. É que isso seja um convite. E que a gente converse, que vocês se identifiquem com um pedacinho do que eu contar aqui para vocês. Então, primeiro eu vou falar da minha família, muito rápido. Essa é a minha família. Todo mundo aqui também pode imaginar sua mãe, seu pai, essa é a minha irmã. Ai, meu Deus. Então, essa aqui é a minha mãe. E muitas vezes as pessoas podem pensar, ou até eu imaginava isso, seguir os passos da minha mãe, do meu pai, da minha mãe, nível de carreira. Mas, para mim, foi o contrário. Eu vi a minha mãe trabalhando muito, ela fez matemática. E quando eu era bem pequenininha, ela só trabalhava de noite, de noite. Tinha o que ele chamava de implantação lá no banco. Então, ela passava, às vezes, virando à noite, trabalhando com TI. E aí, eu fiz essa ideia na minha cabeça de que eu não ia trabalhar com tecnologia. Porque a minha mãe trabalhava com tecnologia e não tinha uma boa experiência. Então, é muito doido, né? Porque hoje, spoiler, estou trabalhando com tecnologia. Mas eu fiz de tudo para não ir para a tecnologia. Então, eu olhava para minha mãe e para o meu pai e pensava, não, eu vou terminar o colégio, vou fazer faculdade, vou conseguir um bom emprego, eu vou casar e ter filhos. Vendo meus pais, é isso que eu queria. Eu achava que esse era o exemplo que eu queria seguir. E eu imaginando que isso seria o caminho para o sucesso. E aí, eu queria saber de vocês, escaneem, por favor, esse QR Code. E eu queria saber o que para vocês representa o sucesso. Em uma palavra ou uma expressão, o que para vocês representa o sucesso? Felicidade? Coloca aí, coloca aí. Tem outro cabo aqui de rede? Tem outro cabo aqui de rede? Conectem aí, gente. Está aparecendo a pergunta do slide? Ainda não? A gente vai conectar a rede aqui. Eu vou rotear o meu aqui. Ah, é show. Isso aí, obrigada. Isso aí já valendo o primeiro copo, gente. Valendo o primeiro copo. Quem tiver, assim, mais voto. Quero ver. Só que não se está conectando, né? Não, deixa então. Deixa, eu vou conectar o meu celular mesmo. Acho que agora vai. Não, não, pode deixar. Eu estou roteando. Gente do céu. Nada certo. E aí, gente? Agora deu? Acho que agora foi. Foi a pergunta aí para vocês? Em uma palavra, a expressão, o que significa ter sucesso? Não foi? É que ele está falando que está conectado aqui. Agora foi, então, coloquem aí, que eu vou ver a palavra que tiver mais votos comuns. Não deu, mas pelo meu celular tinha dado e eles falaram que foi. E aí, como eu falei para vocês, eu não escolhi fazer tecnologia. É, não, deixa o celular. Vão votando aí, escrevendo, e eu vou continuar falando. E aí, como eu falei para vocês, eu não escolhi fazer tecnologia. Eu queria saber se alguém sabe o que eu fiz de faculdade. Ah, você já me conheceu. O que vocês chutam? Acho que eu fiz exatas, humanas. O que eu fiz? Ah, mas você já me conhece de algum lugar. Ah, foi. Eu fiz engenharia química para fugir da tecnologia. Eu não queria fazer nada com tecnologia. De novo, porque eu vi a minha mãe não tendo tempo para a vida de família. E eu achava que era muito difícil. Eu achava que eu não ia conseguir entender ou lidar com o que tinha lá dentro, por trás da tecnologia, por ser muito abstrato. Então, esse início, eu fui fazer engenharia química. E, para mim, já foi uma grande vitória, né? Como eu falei para vocês, lá na minha escala do sucesso, era eu terminar o colégio, fazer faculdade, me casar, ter filhos. Aquela era a minha escala do sucesso naquela época. Então, quando eu fiz engenharia química, eu já falei, caraca, é o meu primeiro passo para o sucesso. Estou muito feliz, eu entrei na faculdade. E isso foi, para mim, o primeiro passo da minha vida adulta, digamos assim. Aí, o segundo passo, que para mim foi realmente uma conquista muito grande, foi eu poder morar fora com uma bolsa de estudos. E aí, eu fiquei oito anos morando fora, com uma bolsa que se chama BravTech, da CNPq, no início. E, depois, comecei a trabalhar na área, ainda naquela área lá da engenharia química, que vocês viram. Só que, eu comecei a me perguntar o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu tinha conseguido esse grande passo de fazer faculdade, esse grande passo de poder fazer o intercâmbio, que era o que eu sonhava, e meus pais não iam poder pagar para eu fazer intercâmbio. E eu falei, caraca, eu consegui tudo isso, mas mesmo assim, eu estou me perguntando o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso. E aí, uma época, bem, coincidentemente, nessa época que eu estava pensando isso, eu comecei a ler um pouco sobre Simon Sinek. Quem aqui já viu isso aqui, esse Golden Circle, levanta a mão? Quase todo mundo, muita gente. E ele fala, né? Ele fala que a gente tem que começar pelo porquê na nossa vida, seja para abrir uma empresa, seja para você escolher uma carreira, seja para você tomar alguma decisão de projeto. Então, começar pelo porquê. Ele conta da Apple, depois vocês assistam o YouTube dele, né? Colocam o Simon Sinek, no meu próximo slide vai estar o nome dele aqui. Vocês tiram uma foto? E ele fala da Apple, né? Por que a Apple faz aquilo? Por que a Natura, ele explica um pouco, né? Então, toda empresa de sucesso, ele consegue explicar o sucesso da empresa, por que ela faz aquilo, depois como ela faz aquilo, e só depois o que ela faz, né? Começando, de fato, pelo porquê. E aí, o que ele traz? O slide não está aqui, mas ele traz que, realmente, o propósito, ele vem muito aliado ao nosso porquê. E quem descobre esse propósito, esse porquê, realmente é a chave para você ter essa autossatisfação, né? Entender o que você quer buscar, começando pelo porquê. E aí, nessa minha jornada, começando a trabalhar lá no chão de fábrica, onde vocês viram, eu comecei a ver como a tecnologia ajudava o nosso dia a dia. A gente tinha mais tempo, a gente conseguia fazer as coisas melhor, otimizar os processos todos, com tecnologia, mesmo eu não trabalhando, né? Não tendo feito faculdade em tecnologia. E daí, eu comecei a pensar, porquê é que eu tenho acesso a toda essa tecnologia? Será que outras pessoas, todo mundo tem acesso? Pessoas que não cursaram TI também têm acesso, né? Por que elas não têm? Ou até, por que projetos sociais, ONGs, pessoas que precisam tanto, não têm acesso como elas poderiam ter? E aí, eu estava esperando, nessa minha linha do tempo, eu esperava que isso fosse linear, que eu fosse ter aquele meu sucesso que eu falei no início, uma escadinha gradativa entre me formar, trabalhar, conseguir mais dinheiro, cargo, promoção, me casar e ter filhos. Eu achava que seria assim. E, de repente, foi aqui uma bagunça, na verdade, né? Eu acabei decidindo fazer uma transição de carreira. Então, do chão de fábrica, eu comecei a trabalhar com C Sharp, que é uma linguagem de programação. E eu fazia modelo de processo para traduzir o funcionamento das unidades de produção com código. Então, é um pouco de back-end, né? Quando você está trabalhando com dados, assim, que chegam para você da interface web, a gente faz algum trabalho com aquele dado, e depois devolve um resultado. Então, no meu caso, era. Pegava aquele dado, trabalhava mais com base de engenharia química, petróleo e processos, e devolvia um resultado de cálculo. É como se fosse um back-end, ou realmente o que a gente faz no meio comercial e web com o C Sharp, só que para a indústria do petróleo. E eu não sabia C Sharp. Aí, a primeira coisa que aconteceu foi fazer um curso intensivo de C Sharp. Aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu achei bem difícil. Até hoje, eu tenho muita dificuldade em muitas coisas, né? Assim, bibliotecas, várias coisas novas que vão aparecendo. Mas foi a primeira linguagem que eu comecei a trabalhar. Depois de dois anos, comecei a mexer com o Machine Learning. Então, por que isso aconteceu? Isso foi o caminho natural das coisas. A gente fazia modelagem complexa, né? Usando C Sharp, hard code mesmo. E aí, o Machine Learning começou, de fato, a ser muito usado. Netflix, Amazon, várias empresas de entretenimento começaram a usar Machine Learning, aprendizado de máquina. E a gente, no petróleo, falou assim, por que não usar também para melhorar a nossa área de programação e de otimização de processos? Então, imaginem que aquele modelo que a gente fazia para simular um reator, agora a gente usava Machine Learning para simular aquele reator. Ao invés de fazer todos os códigos de balanço de matéria, energia, temperatura, pressão, a gente lidava com aquilo, com aqueles dados, como se fosse dados de cliente, Netflix, Amazon, dados que entravam e a gente fazia lá o Machine Learning para substituir esses modelos complexos. E aí, foi esse meu segundo contato com tecnologia. E aí, como eu tinha o passado, né? O conhecimento teórico da engenharia, os meus colegas que eram de TI ajudavam muito nesse momento, quando eu não sabia alguma coisa muito de programação. E aos poucos, eu comecei com uma plataforma low-code, ou seja, a gente quase não programava, era por bloquinhos. E depois, Python, para o Machine Learning. E o último passo, dentro ainda da tecnologia, foi fazer o papel de PO e PM, que é Product Owner e Product Manager. Primeiro de tudo, esse PO foi para produtos de dados. Então, como eu estava trabalhando com Machine Learning, eu comecei a representar os clientes todos nesse desenvolvimento. Então, descobri realmente a importância de traduzir as necessidades dos clientes, né? E todo esse mundo de metodologia ágil e como a gente constrói produtos e desenvolve funcionalidades. E depois, Product Manager, com alguns outros produtos além dos dados. Então, tinham produtos que eram para outras áreas de marketing, de exploração, produção, de renováveis. Então, a empresa que eu estava era para todas as... toda a cadeia do petróleo e também outras energias. Isso tudo, né? Essa transição, ela durou de 2017 até 2021. Então, não foi algo rápido e algo que durou um tempo aí. Só que daí veio a pandemia. Certo? Inclusive, gente, ó, como quem sabe faz ao vivo, esse computador não é meu, eu acho que o slide não está atualizado. Mas qualquer coisa, eu dou um grito aqui para a produção. Vocês estão curiosos de saber qual foi o sucesso aí que todo mundo falou? Vou dar uma palhinha para vocês. Então, olha, o que o pessoal falou. Você segura para mim? Valeu. Não, pode segurar aqui. Qualidade de vida, satisfação, money, viver com propósito. Oi? Não, estava bom também. Estava até melhor. Não, é rapidinho. Coitada, gente. Da Luana. Obrigada, Luana. Ar puro, estabilidade, liberdade, sucesso é você ter paz para realizar tudo o que você almeja para ser feliz. Paz interior, felicidade, felicidade, inteligência emocional, realização dos objetivos, realização, ar purificado. Gente, vocês estão sofrendo, né, com a situação em Manaus. caramba. Quem aqui é de Manaus, levanta a mão? Para, nossa. Não esperava, só tem uma na hora. Gostei. Paz, satisfação, realização, estabilidade, equilíbrio, conforto. Muito legal, gente. E aí, estou vendo aqui que quem escreveu Money e qualidade de vida, levanta a mão. Sincero, pode ser sincero. Quem escreveu? As duas ganharam o copinho aí que teve mais votação. Show. Depois a gente dá, lembrei, as duas ali. Depois a Luana vai dar para vocês. Não viu? Elas levantam a mão de novo. Ela aqui, de verde. Obrigada, Luana. Pode deixar aqui. E daí, voltando, veio a pandemia, fez esse gap na vida de todo mundo. Quem estava estudando teve que ficar em casa. A minha irmã tem 10 anos a menos que eu. Vocês viram a minha irmã na foto, né? Tem 10 anos a menos que eu. Não parece, né? Você está fazendo assim? É, mas a minha irmã tem. E ela estava entrando na faculdade. Então, ela falou, meu Deus, é muito difícil fazer faculdade, começar à distância, né? E isso mexeu muito com a minha cabeça também, a pandemia. Eu estava morando fora, estava 8 anos na França. Como eu mostrei para vocês, eu falei que fiquei 8 anos fora. E eu falei, não, eu preciso voltar. Vou voltar para o Brasil, né? Mas como? O que eu vou fazer? Realmente preciso de uma mudança na minha vida. Esse era... Essa é outra pergunta para vocês, mas é o mesmo código, tá, gente? Podem continuar lá. E aí, eu quero saber... Eita! Aqui, pronto. Agora eu tenho outra pergunta. Quem já escaneou, não precisa escanear de novo, tá? É o mesmo. Podem continuar com o mesmo link. Qual causa você se identifica mais? Agora que eu já entendi um pouco do que é ter sucesso para vocês, eu quero saber qual causa você se identifica mais. o que é uma causa? Qual é a sua causa? Alguém chuta. Qual é a sua causa, Diego? Qual é a sua causa social? Não sei, tem gente que é educação, tem gente que é saúde, tem equidade de gênero, meio ambiente. Qual que é a sua causa? ambiental está saindo muito, tecnologia, transformar vidas, mudanças climáticas, vocês aí falando do ar, deve ter muita gente aí de mudança climática e meio ambiente. Equidade de gênero, educação de qualidade, cultura, bem-estar, saúde, acho que está todo mundo aqui muito alinhado, né? E aí, quando eu fui pensar na minha causa social, eu me deparei com a educação. É na minha causa que me toca muito, é a educação. E aí, eu decidi, naquela época, na pandemia, lá em 2020, durante a transição de carreira, eu falei, não, vamos fazer algum projeto para isso, um projeto social, uma ONG, ou uma empresa, a forma de captação de recurso, não importa agora, o que importava para nós era que a gente abria alguma coisa, ia fazer alguma coisa. Só que, na verdade, nada deu certo, tá? Na verdade, eu não fundei, a gente afundou, eu afundei uma startup social naquela época. Tá? Então, a área era levar atividades com fundos, com uma base de competências socioemocionais para dentro da sala de aula. Como assim? Vou aprender matemática, mas eu vou aprender tolerância ao mesmo tempo. Vou aprender história, mas vou aprender a trabalhar em equipe ao mesmo tempo. Então, levar esse conjunto de atividades, na época, a BNCC, tinha acabado de lançar as novas normas da BNCC. Então, isso estava começando a acontecer no Brasil e eu, lá fora ainda, falei, gente, preciso fazer isso no meu país, né? Só que, mesmo assim, a gente afundou a startup, não deu certo, porque as duas áreas eram estranhas para mim. Eu não tinha estudado nada sobre educação, pedagogia e também abrir empresa era uma novidade para mim. Então, nenhum dos dois eu sabia e a gente afundou bonito. E aí, de novo, eu fiquei, caraca, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Eu consegui uma bolsa de intercâmbio e mesmo assim, eu não estou satisfeita com a minha vida, de propósito, o meu propósito. E aí, eu me dei conta que eu tinha escolhido uma área que eu não sabia nada e empreender que eu não sabia nada. Eu vi que aquilo era meio errado da minha parte, que realmente eu estava fadada a afundar. E aí, o que eu decidi é, eu vou encontrar algo que eu sei para eu dar para as pessoas, algo que eu, de fato, saiba fazer para eu empreender nessa área e eu ter um pontinho fixo, um pé em que eu possa me apoiar de fato e eu ir testando as outras frentes de trabalho. E aqui, naquela época, eu... Eita, gente. Como isso não está funcionando e o slide não é o correto, eu vou trocar aqui de volta para o meu computador e vou falar com vocês. sem eles. Vou ter que tirar, produção. Vamos voltar para esse aqui. Pode desconectar, vamos pôr tudo aqui. O cabo, o cabo. Não, eu vou deixar o cabo. É, porque não está a apresentação certa. Tudo bem. Beleza. Vocês vão ter o privilégio de, ao invés de ter som nos vídeos, eu que vou narrar. Olha que beleza. Inovação. E aí, eu me dei conta, falei, eu vou encontrar algo que eu saiba fazer e eu vou usar isso para ajudar as pessoas. E naquele início da pandemia, eu comecei um perfil no Instagram e vi essa interação com as pessoas sobre ser mulher na área de chão de fábrica, falar sobre transição de carreira. E, nesse momento, é aí que eu queria chegar falando de Instagram, eu me conectei com esse casal, que são os caçadores de bons exemplos. Quem aqui conhece os caçadores? Então, eu vou passar um vídeo para quem não conhece os caçadores, conhecer um pouquinho. E, na época, eles já tinham muitos seguidores. Eu não sei se está dando para vocês lerem daí, mas eles têm 1,2 milhão de seguidores. E eu falei assim, caraca, quem sou eu na fila do pão para eles me darem atenção? Mas eu me apaixonei pela história deles e eu falei assim, eu vou ajudar esse casal a ajudar projetos sociais. Tem som, mas a gente não conseguiu, é por isso que demorou para começar, e eu vou narrar para vocês. Eles passaram aqui no Fantástico contando a história deles. Então, eles são um casal que há 12 anos está na estrada em busca de bons exemplos. Foram no Agora ou Nunca, ganharam o prêmio lá do Luciano Huck. E eles estão nessa estrada, aqui, encontrando pessoas, projetos, que fazem o bem e que ajudam o próximo. Eles têm um lema de ajude o próximo que está próximo. Não precisa ir 20 quilômetros ou em outra cidade para você encontrar alguém que precisa de ajuda. A gente consegue achar alguém muito próximo que precisa. E foi nesse contexto da pandemia, de eu afundar uma startup, de eu ter aberto o meu Instagram, que eu me conectei com eles. e aí, a gente, em conjunto, eles me encontraram naquele aplicativo novo que lançou e já depois não fez mais sucesso, que é o Clubhouse. Alguém chegou a usar o Clubhouse? Foi uma rede social de áudio, somente você entrava, falava, numa sala de áudio e você tinha a oportunidade de falar com pessoas que não tinham você como contato, como amigo. Então, isso me permitiu falar com eles. Aí, eu falei, não, vou tentar, né? Ou não, eu já tenho. Eu entrei na sala deles, levantei a mão e falei, Yara, Dudu, eu quero ajudar vocês. Eu quero fazer um hackathon para projetos sociais. E aí, não é que eles acreditaram em mim? Acreditaram. Me deram o WhatsApp deles e aí, a gente começou uma amizade e começou a produzir o primeiro evento que a gente fez, que foi o Hackathon do Bem online em 2021. E, de novo, gente, se o Hackathon fosse um barco, a gente tinha fundado de novo. E aí, esse Hackathon online só deu problema. Por quê? Alguns de vocês conhecem o contexto de projeto social e sabem como o virtual é muito difícil. É muito difícil. Então, fazer um Hackathon online, um Hackathon já é complicado para pessoas que não estão na tecnologia, ainda mais online. Então, a gente viu que aquele formato não era o ideal. Então, só trouxe aprendizados. A primeira, eu fundou a startup. Trouxe muitos aprendizados. Depois, a gente afundou todo esse projeto e trouxe também muitos aprendizados. A gente ajudou cinco projetos, mas a gente teve que fazer um esforço muito grande durante meses. E não foi durante um Hackathon, porque só deu errado. Mas isso só mostrou a real necessidade dessas pessoas que não têm acesso à tecnologia que a gente acha simples. Isso mostrou que para eles é muito valioso. A gente foi para Brasília ajudar um projeto que não tinha, não conseguia nem colocar na sua bio do Instagram o link de um site, de uma vaquinha. Então, às vezes, a gente não tem noção do quanto isso pode ser difícil para outras pessoas. A pessoa que geria o projeto, eu queria falar com ela no vídeo, falava, Selma, atende o vídeo para a gente se ver. Ela não conseguia atender a minha chamada de WhatsApp de vídeo. Então, são coisas que a gente, às vezes, está numa realidade muito diferente e a gente começou a ver isso só pessoalmente mesmo. E esse contato com a Yara e com o Dudu e com os projetos sociais de fato virou a minha vida do avesso. Virou do avesso, né? Então, eu estava lá na França, isso tudo. E aí, no mesmo ano, eu voltei para o Brasil. Decidi em 2021 que eu ia fazer o projeto social, que eu conheci os dois. Aí, decidi voltar. Então, será que virou do avesso ou virou do lado certo? E as redes sociais me conectando mais ainda. Então, foi através de uma rede social de um aplicativo que eu conheci o Rafael que está aqui. E hoje, a gente está tentando de novo, né, Rafael? Ajudar as pessoas por meio da tecnologia. Então, essa é a Kombi Margarida que a gente usa quando o evento não é tão longe. Então, Manaus é muito distante. Mas, Brasília, a gente fez de Kombi. Minas Gerais, a gente fez de Kombi. São Paulo, Sul. Então, alguns locais a gente consegue fazer de Kombi. E nasceu a Tec do Bem com o objetivo de levar a educação e impacto positivo por meio da tecnologia. Então, para pessoas que, de fato, não têm esse acesso, que a gente acha muito normal, muito fácil, levar isso para essas pessoas. E como eu falei que a gente aprendeu com o evento que a gente afundou, a gente falou, não, não vai ser mais online, vai ser presencial. E aí, a gente desenhou cinco eventos presenciais pelo Brasil para ajudar os projetos sociais e as pessoas beneficiadas por esses projetos durante cinco hackathons durante esse ano de 2023. Então, a gente passou por Brasília, Recife, São Paulo, estamos agora em Manaus e a gente vai para Florianópolis no final do ano. Aqui é um segundo vídeo rapidinho também para vocês verem muito rápido um pouquinho do hackathons. Tem algum cantor aí? Ô, Café, você quer dar uma palhinha? Você trouxe o violão? Não trouxe o violão? Podia colocar uma música aqui. E aí, os alunos, esse de Brasília, prototipando a solução durante o evento, o Dudu contando um pouquinho de como a gente se conheceu. Vou passar bem rápido para vocês terem uma ideia do evento. Não, não dá, não está funcionando. Eles prototipando o visual, porque o vídeo é muito mais legal com o som, né, gente? a Yara estava contando um aluno lá de Brasília que fazia federal, tá? E ele chegou muito cansado, falou, nossa, eu fui num evento ontem, numa festa, chegou super cansado e não estava afim mesmo. E quando ouviu o projeto social falar do problema dele, ele acordou de um jeito, falou, caraca, eu não imaginava, isso mudou toda a minha visão do que o meu trabalho pode fazer para os outros. Porque ele achava que ele sabia tão pouco, mas para aquele projeto social que estava lá, era muito. E aí, ele falou, isso mudou muito a minha percepção do que eu vou fazer com a tecnologia depois. que para ele, ele simplesmente fazer um site no code, para ele era muito pouco. Ele, caramba, isso não é nada. Eu vou fazer um site com o Google? Não é nada. Mas para o projeto que estava lá, era muito. E o projeto realmente saiu com aquele site muito feliz, muito valorizado, realmente viu que aquilo podia ajudar muito eles. Eu queria passar para poupar vocês. Só que não vai. Oxe! Está difícil, gente. As meninas falaram para lembrar que se vocês tiverem dúvidas também, quiser conversar, quiser perguntar alguma coisa, no final, levantar a mão, é isso? cinco minutos finais. Mas estamos quase lá, gente. Agora eu vou contar a história da Bia. Vocês viram um pouquinho da minha história, viram um pouquinho do como o Hackathon nasceu, os caçadores, e como a Tec do Bem, qual é o propósito da Tec do Bem. Agora eu vou falar um pouco da Bia que a gente encontrou durante as nossas viagens para Recife. Então, onde é? Aqui. A Bia é uma aluna de engenharia de software, ela tem 21 anos, ela mora em Recife, e ela falou para a gente que ela só fez projeto fictício, que ela nunca trabalhou para um cliente e que ela não teve essa oportunidade ainda. Por ano, a Bia faz dois projetos, mas sempre para clientes fictícios. mas a Bia não está sozinha. Se a gente pensar nessa hipótese, nós temos 483 mil projetos sendo feitos todo ano. Pegando um dado aqui, baseado no número de alunos que ingressam em tecnologia da Associação Brasileira de Estágios. Então, 483 mil projetos são feitos por ano. Projeto de quê? Projeto de site, de aplicativo, de sistema, de CMR, qualquer projeto que envolve a tecnologia. E a gente poderia olhar do outro lado. Peguei um nome fictício de uma ONG. Temos aqui a ONG Cores da Esperança. E, no caso dessa ONG, nós temos 815 mil OSCs, Organizações da Sociedade Civil, no Brasil. Ou seja, em dois anos, a gente conseguiria fazer projeto para todas as OSCs do Brasil. seguindo esse cálculo que a gente fez. Esse valor é do IPEA. Mas como a gente pode, então, fazer a ponte entre esses dois atores? Se esses projetos estão precisando de projetos, se essas OSCs estão precisando de projetos, e esses alunos estão trabalhando para projetos fictícios, como que a gente faz a ponte? E foi aí que a gente fez um teste. Esse ano, eu representei essa ponte. Então, isso funcionou esse ano. Essas são algumas imagens da gente recebendo, visualizando a solução dos alunos de Recife. Então, tem uma universidade que se chama Cesar School em Recife, e eles foram os nossos primeiros parceiros para executar essas soluções para as ONGs. Então, os alunos tiveram, realmente, ficaram muito felizes de fazer uma solução real para pessoas reais, impactos reais, e os projetos também, em receber aquela solução. Eu, no meio, fazendo essa ponte, eu também tive mais experiência, tive contato com perfis diversos, mas, como a gente consegue escalar? Porque, como naquele momento, só eu fiz esse papel de PM, de Product Manager ou PO do bem, mas, como a gente pode escalar isso para outras ONGs também se beneficiarem? Foi aí que a gente começou a convidar outras pessoas para serem voluntárias, pessoas que querem ou já trabalham com produtos e tecnologia para nos ajudar nessa empreitada. E temos, sim, hoje, um grupo de algumas pessoas que ajudam a fazer esse papel de PM, PO do bem. temos vários convites durante essa palestra, que eu falei que não seria uma palestra. Então, quem quiser se conectar com a gente, isso aqui é um grupo de WhatsApp de voluntários, não necessariamente precisam se engajar agora em nada, mas quiserem se conectar para estar a par dos possíveis projetos que vão rolar no Brasil todo, tudo é distante, tudo é online, então, vocês podem ajudar projetos que não estão necessariamente na sua região. vou deixar uns dois segundinhos aí, se vocês quiserem entrar, realmente é um grupo onde a gente fala um pouco dos projetos que estão entrando, se tem alguém interessado em ajudar, seja como gestor de projeto, seja como desenvolvedor, designer, então, tem várias oportunidades mesmo para vocês contribuírem e a gente fique em contato. Mas, não falei de dinheiro, né, gente? mas e o dinheiro nisso tudo, né, porque eu falei que a primeira startup a gente afundou e aí isso realmente para nós é uma coisa muito discutida, né, uma coisa quando você abre uma empresa ou uma startup você tem que pensar nesse aspecto e de fato unir impacto social e monetização é muito, muito, muito difícil e a gente participou recentemente de uma aceleração do SEBRAE e vários professores e mentores de lá falaram se você tiver que escolher entre fazer o bem e ganhar dinheiro o que você escolhe? O que a gente faz? Então, se você tiver que escolher fique com os dois. Então, isso se chama empreendedorismo social, você ter um negócio de impacto. Hoje, a gente fala que tem o setor dois da economia, o segundo setor que realmente são lucrativos, né, pensando no lucro e o terceiro setor que pensa no impacto social, que vive de editais, que são as ONGs, as OSCs e essa junção dos dois fica bem no meio, né, o setor dois e meio entre aspas que vai olhar tanto para ganhar dinheiro quanto para o impacto social. Tinha até uma fotinha aqui mas não veio. e dividindo um pouco com vocês, então, eu falei que a gente trouxe o racatão aqui para Manaus e justamente estamos aqui com a Oela. Fica de pé, Diego. Depois a galera ver. A Oela é a oficina escola de loteria da Amazônia, então, nós trouxemos os alunos da Oela, a gente fez umas visitas e também algumas sessões de mini cursos e nessa pegada aí que a gente está testando esses diferentes formatos de eventos, seja com alunos que já sabem sobre tecnologia, seja com alunos que ainda não sabem, seja para um desafio de um projeto social ou seja para um desafio ambiental, social, econômico da região. Então, hoje a gente está com os alunos da Oela participando do Hackathon, a Amazônia que eu quero. Espero que a gente ganhe o prêmio de ampliar a conectividade do estado do Amazonas. A solução vai ficar muito legal. e recapitulando tudo o que a gente falou, qual seria o papel da tecnologia na construção de um mundo melhor. Eu acredito, isso aqui vai ser realmente um ponto de vista meu, que pode ampliar o acesso à informação. A gente tem falado muito isso, uma pessoa que não está conectada à rede e ela não tem acesso a cursos online, a informações, a notícias em tempo real, a informação de qualidade, soluções criativas inovadoras, soluções mais inclusivas, também pode ajudar a promover a diversidade e criar novas oportunidades de trabalho. Então, esse aqui é um exemplo de solução inclusiva, é um aplicativo que se chama Be My Eyes e você, uma pessoa deficiente visual, ela consegue ligar para um voluntário e esse voluntário se conecta com ela ao vivo e pela câmera ele fala o que ela está vendo. Às vezes, ela pergunta assim, aqui, qual que é o botão do HDMI? E ele consegue se guiar. Então, é só um exemplo que, de fato, a gente pode fazer muita coisa boa também e deve fazer muita coisa boa com a tecnologia. Então, essa palestra é, de fato, um convite para pessoas sonhadoras, inovadoras, todos aqueles que desejam criar um mundo melhor com a ajuda da tecnologia, algo que a gente está tentando fazer com a Tec do Bem e com, claro, a ajuda de todos vocês com desafios. Então, deixo aqui para vocês pensarem nesses desafios. Todo mundo aqui que trabalha com tecnologia precisa pensar sempre nisso, construir um algoritmo, inteligência artificial, é a palavra que não sai da boca de todo mundo aqui, então, com ética, responsabilidade, imagina você fazer um algoritmo para uma empresa que trabalha com RH. Então, você vai fazer leitura de currículos. Se na hora de construir aquele algoritmo, aquele modelo, você só der currículos da galera lá de São Paulo, homens de São Paulo, como é que ele vai reagir se ele ver uma mulher de Manaus? Não vai saber como lidar com aquele perfil, porque a gente não forneceu dados diversos, a gente não forneceu dados abrangentes. Então, pensar realmente nessa ética, responsabilidade, em uma inovação sustentável, não adianta a gente trazer uma inovação muito importante que vai mudar a vida de certas pessoas, mas que vai prejudicar outras, e também trazer igualdade de oportunidade e acesso para todas as pessoas que estão em contato com aquela solução. Muito obrigada, gente. Caso vocês tenham alguma pergunta, deixa eu ver o meu celular. Eu vou fazer uma foto daqui de cima. Gostei, fazer daqui com vocês aí. E terminamos na hora, hein? Alguma indicação também, né? Se conhecer o projeto social, quiser contribuir, a gente está aberto aí. Arruma o cabelo aí, gente. Se arruma. Passa o perfume. Nossa senhora, não estou conseguindo pegar ninguém. Vou fazer um vídeo. Levanta a mão aí, gente. Pronto. Vamos dar o copo de quem ganhou. Cadê ela? E a outra que estava aqui? Dá um dela ali. Pode dar um para ela. Não está indo? Quer pegar o meu aqui? Deixa eu vir mais para cá, então. Deixa eu vir mais para cá. Mari, obrigada pela tua palestra. Achei muito, muito legal. eu também tenho alguns projetos meios sociais, assim. E eu achei interessante que você falou sobre a questão financeira, né? que tem uma confusão, que tem uma confusão, às vezes, um pouco... Mais para cá? Assim? Então, pronto. Tem uma confusão um pouco grande com relação a isso, né? De monetizar projetos sociais e tal. Eu queria saber, como você enxerga isso? E se hoje vocês só conseguem monetizar através de editais, ou vocês conseguem monetizar de outras formas? Que tipo de vias que tu consegue olhar para isso hoje e passar isso de uma forma transparente para que as pessoas entendam que é necessário também? Sim. Quando a gente fala de OSC, né? E ONG, é muito por edital, por doação ou por patrocínio. E a gente consegue também por essa via do patrocínio, né? Então, pessoas querendo colocar o nome deles ou marketing positivo ou participar de algum evento como patrocinador. A gente não tem hoje o objetivo de cobrar nada dos nossos beneficiários. Então, por isso que para a gente é um desafio, porque é aquele subsídio cruzado que a gente chama, né? Que a pessoa beneficiada não é ela que paga. É uma outra pessoa que paga para outra pessoa se beneficiar, como se ela fosse um padrinho de uma ONG, um padrinho de um aluno, né? Então, hoje é dessa forma. E por isso que a gente encontra um desafio muito grande de monetizar e de viver disso, né? Porque essa ajuda, ela é muito parecida com a vida de uma ONG, né? De correr atrás desse subsídio, desse recurso, da mesma forma que a ONG corre atrás dos editais dela. Então, é muito por contato também, né? Você ter essa pessoa, essa indicação dentro das empresas que queiram contribuir, queiram apoiar. Então, a gente vê um desafio muito grande. de você não vender o seu produto, né? Muitas pessoas falam que no negócio social você vende para o seu beneficiado. A pessoa beneficiária, ela vai comprar de você. E esse modelo, a gente, pessoalmente, ainda não conseguiu emplacar. Oi, oi. Oi, meu nome é Renan, sou professor da educação básica, professor de matemática, inclusive. E eu gostaria de saber se esses projetos que vocês realizam, eles estão, alguns, destinados para a questão do incentivo a crianças, por exemplo. Porque eu acho que é uma das maneiras principais, né? De estimular a tecnologia no hoje. É estimular a nossa base, estimular as crianças. Então, eu queria saber se algum desses projetos online que vocês fazem ou alguma coisa do tipo, né? Que, no caso, nós temos aqui, né? Um projeto aqui na nossa cidade, né? Que agora eu fiquei sabendo, não sabia disso. se tem alguma que é destinada às crianças que, por exemplo, eu poderia entrar em contato e pedir para levar para a minha escola ou alguma coisa do tipo. Porque é uma das coisas que a gente, aqui, pelo menos no nosso estado, nós lutamos para ter em nossas escolas e, principalmente, nas escolas públicas, que é onde eu atuo, para ver se a gente consegue alguma coisa do tipo para estimular nossas crianças que, às vezes, estão um pouco sem conteúdo ou com conteúdo limitado de coisas. Sim. O nosso hackathon de São Paulo, inclusive, foi para crianças de 10 a 14 anos, pode ser até mais jovem, mas foi para 10 a 14 anos, onde a prototipação na tela, a gente construiu um aplicativo de celular. Ao invés de usar um aplicativo mesmo de low-code, Adalo, alguma coisa, Figma, a gente usou o papel craft. Então, a gente fez, já levou pronto o papel craft com a tela do celular, levou os ativos impressos, levou várias coisas já impressas e os alunos iam construindo a tela e entendendo qual dado que eles iam coletar, que era para a própria instituição que eles estavam fazendo parte, era um prontuário eletrônico para eles usarem com os alunos deles e os alunos deles que desenharam a tela. Então, tem sim, é muito diferente, não usa o computador, mas tem esse formato destinado para crianças de forma mais lúdica, é mais uma descoberta só, mas é bem legal e a gente achou muito legal, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas essa experiência com as crianças foi para nós também muito legal, muito gratificante. Tem só aquela última dele ali, pode pegar? E eu vou tirando aqui. Boa tarde, meu nome é Max, eu queria saber se você apresentou vários projetos, disse que tinha um trabalho e hoje segue ajudando a causa social, como você faz para conciliar, por exemplo, seu profissional, seu trabalho mesmo, quais as causas sociais, porque é muito importante a gente que quer ajudar, mas a gente, pô, estou lotado de trabalho, como é que eu vou poder ajudar? Gostei da pergunta. Sendo bem transparente, quando eu comecei o projeto, eu estava trabalhando full time para o meu CLT e não conseguia conciliar o tanto de trabalho e eu decidi pedir um ano sabático para conseguir trabalhar. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, eu vou pedir um ano sabático porque eu tinha essa possibilidade e ele quis entender o meu projeto, ele viu que era por uma causa social e ele gostou também, se apaixonou e me propôs um meio período. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que para a gente ter essa liberdade, no meu caso, de dedicar bastante tempo para outro projeto, eu precisei pedir um meio período, mudar a minha rotina de trabalho para eu poder fazer os dois. no caso de você fazer um projeto social, de você ajudar um pouquinho, vamos supor que você venha a ser voluntário, aí você vai falar, Mari, eu tenho três horas por semana ou duas horas por semana. Então, eu acho que primeiro de tudo é você definir o quanto você pode dedicar e você colocar na sua agenda. Eu acho que se você não bloquear aquele horário, como ir para a academia, como fazer um esporte, eu acho que é a mesma coisa. Aí tudo eu coloco na minha agenda para poder priorizar e acho que é uma questão de fato de, períodos, eu acho que para mim foi assim, teve períodos que eu estava me dedicando mais para aprender uma língua, teve períodos que eu estava me dedicando mais para treinar um esporte ou um instrumento, então eu acho que é meio cíclico, sabe? Então talvez você tenha que diminuir um pouquinho alguma outra atividade para você fazer seis meses de um trabalho voluntário e depois você voltar com tudo para outra coisa, acho que é difícil você conseguir fazer tudo, mas se você organizar o seu tempo certinho na semana, é super possível, acredito em você, você vai ser um próximo voluntário aí. É, aí depois você vai gostar tanto de fazer projeto social que você não vai querer voltar para o mundo corporativo. Obrigada, gente. Onde vocês me acham é no Instagram, arroba eu, Mari Kobayashi, e o nosso da startup é arroba techdobem.dev. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ideia, manda lá para a gente para a gente conversar.